Os civis e militares prenderam os suspeitos da morte de uma ex-companheira em São Domingos do Cariri. A jovem Linde Neis Cosme, nascimento de 28 anos, foi morta na frente da mãe no dia 3 de maio do ano passado. Gabriel Barbosa conta os detalhes. Linde Neis Cosme, nascimento de 28 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro na tarde do dia 3 de maio de 2023 na zona rural do município de São Domingos do Cariri, aqui na Paraíba. De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime teria sido uma crise de ciúmes que partiu do próprio companheiro da vítima. Ele foi preso nesta terça-feira a partir de uma ação integrada da Polícia Civil do Estado da Paraíba com a Polícia Militar. Obtivemos as informações de que esse indivíduo estaria homisiado na fronteira com a Paraíba, próximo no estado de Pernambuco, no município de Santa Maria do Tambucar. Então, a gente montou a operação, que foi nomeada de invídia cruenta, em latim e no português ciúmes sangrento, porque esse indivíduo assassinou a esposa com dois tiros da cabeça, o ano passado, em maio, no município de São Domingos do Cariri. Então, desde o crime, ele estava foragido e a gente conseguiu fazer a justiça, cumprindo esse mandato de prisão em desfavor dele. A vítima, ela sofria violência há bastante tempo. Ele teve com ela quatro filhos e, próximo do crime acontecer, ela já tinha se separado dele por conta dessas agressões. Ele não aceitava a separação e achava que ela estava traindo ele. Então, no dia do crime, ela pegou uma carona com uma pessoa porque recebeu uma informação da escola de um dos filhos dele que a criança estava passando mal. Então, ela foi à escola, foi ao socorro do filho e ele chegou e achou que ela estivesse com outra pessoa porque eles já estavam separados. Então, ele, ao vê-la, né, depois voltou para a residência dele. Ela já não estava morando mais na residência do casal, ela já estava morando com a mãe dela. Então, ele pegou um espingarda que possuía, de calibre 28, se dirigiu à residência da mãe, da sogra, né, da sogra dele, da mãe da vítima e lá, friamente, executou a mulher com dois disparos na cabeça. Ela tentou fugir e ele atirou pelas costas. O investigado foi preso no sítio Maria de Cumbuca, no estado de Pernambuco e, em nenhum momento, ofereceu resistência aos policiais no momento da prisão. Ele encontra-se aqui na central de polícia de Campina Grande, no bairro do Catolé, onde deve passar, nas próximas horas, por audiência de custódia. Seis horas e quarenta horas.